É o nosso papel de inverter o que o Alexandre falou aqui da agenda negativa da Machado Fluminense. Eu acho que ele é mais destrutiva do que a própria violência letal, o que destrói a estima daquele garoto que sai de casa e quando sai é para fazer besteira. Ele não tem uma outra perspectiva. E aí você tem, sempre falo isso do professor Alexandre forte,